Nossa Senhora pede o retorno a Deus para toda a humanidade em Medjugorje. No dia 24 de agosto de 1981, muitos peregrinos em Medjugorje, inclusive o padre Ioso Zóvico, viram uma grande inscrição na montanha do Krizevak, a palavra Mir. Apareceu em grandes letras incandescentes, Mir em croata é paz. Esta é a mensagem central de Medjugorje. As mensagens são destinadas à paróquia e ao mundo inteiro. Nada apresentam de novo, além do que já está contido no próprio Evangelho. Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje, com muita insistência, tem pedido o retorno das pessoas a Deus, porque muitos o esqueceram. Esse retorno só é possível através da conversão, da sua conversão pessoal, que é em primeiro lugar crer em Deus e depois reconciliar-se com Ele e com os irmãos. Assim, esse período tão longo das aparições serviram para Nossa Senhora, aliás, para que Nossa Senhora proclamasse grandes mensagens e acordasse as pessoas do estado de torpor em que se encontram. As mensagens principais de Nossa Senhora em Medjugorje é paz, oração, conversão, jejum e confissão. Também há uma grande mensagem a presença diária da própria Virgem Maria em Medjugorje. Com doçura, nos ensina o Evangelho. Chama-nos a santidade plena, a santidade diária. Dentro de grandes mensagens, há também o chamamento à fé na realidade de além da morte, que é o paraíso, o inferno e o purgatório. A Mãe Santíssima realiza uma missão de evangelização universal e ecumênica. Fala-nos a todos os vossos filhos que, com muita firmeza, que vivam seriamente as mensagens. Deus não vem por brincadeira. A vidente Miriana Dragicevic Soudo, ela disse o seguinte, abre aspas, É preciso anunciar ao mundo a esperança, mas ao mesmo tempo a realidade da vida e a seriedade dos acontecimentos que nos esperam. Nossa Senhora pede que todos nós a ajudemos com orações e sacrifícios na realização dos planos de Deus. Como resposta ao seu pedido, formaram-se alguns grupos de oração em Medjugorje e por toda a parte do mundo, baseados na espiritualidade de Medjugorje. No final de fevereiro de 1984, Nossa Senhora disse através de Ielena, que desejava ver toda a paróquia em volta da Eucaristia. Fecha aspas Palavras da Vidente Miriana No dia 1º de março de 1984 até janeiro de 1987, Nossa Senhora dava uma mensagem por semana, a cada quinta-feira. E a partir do dia 25 de janeiro de 1987 até os nossos dias atuais, a mensagem é concedida a cada dia 25 de cada mês pela vidente Maria Pavlovitch Lunetti. E em 22 de novembro de 1988, Nossa Senhora disse Vivam na humildade todas as mensagens que transmiti. Desejo que vocês sejam os mensageiros da paz. Essas foram as palavras da Virgem Mãe. As mensagens principais de Nossa Senhora é a conversão, paz, oração, jejum e uma vida sacramental com a Eucaristia e a confissão mensal. Esse é um desejo do coração de Nossa Senhora lá em Medjugorje. Primeiro que a conversão, ele é o ponto de partida para todo o cristão, para colocar-nos no caminho que leva a Deus, depois que com o pecado o afastamos, cortamos o laço da graça com Deus. É o passo decisivo para restituir a paz a cada pessoa e ao mundo. A paz, porque desde a primeira aparição, Nossa Senhora se apresenta como a Rainha da Paz, fazendo da paz o tema de muitas mensagens, desde o início das aparições de Medjugorje. E com muita insistência, Nossa Senhora nos faz entender a necessidade e a importância. Paz, paz, paz. Reconciliem-se, somente paz. Sem oração não existe paz. Por isso recomendo-vos, queridos filhos, rezarem pela paz diante da cruz. Hoje eu vos chamo a paz. Vivam-na em vossos corações e ambientes, para que todos possam conhecer a paz que não provém de vós, mas de Deus. Nossa Senhora também pede, com muita insistência, o desejo de uma oração profunda e diária. Nenhuma expressão se faz mais suplicante nas palavras da Virgem Santíssima do que esta. Rezem, rezem, rezem. A oração é um laço que une nós, filhos, a Deus. É uma resposta grande, é uma resposta grande, uma grande sede que Deus tem pelo homem, por nós, a ponto de reencontrá-lo nas relações de intimidade com Ele. Nesse sentido, Nossa Senhora fala muito sobre a oração como gesto de união com o coração de Deus, também através das palavras tradicionais. Nossa Senhora diz, Sem oração não existe paz, por isso recomendo-vos, queridos filhos, rezarem pela paz, diante da cruz. Hoje eu quero dirigir-vos este convite. Rezem, rezem, rezem. Na oração vocês experimentarão uma imensa alegria e encontrarão a solução para todas as situações difíceis. Obrigada pelo progresso que vocês estão fazendo na oração. Cada um de vós é caro ao meu coração, disse a Santíssima Mãe. Agradeço a todos aqueles que incrementaram a oração em suas famílias. Essa é uma mensagem de 6 de setembro de 84 e também uma mensagem do dia 28 de março de 85. Nossa Senhora também, ela fala muito sobre a questão do jejum, porque o jejum é o instrumento do corpo para a conversão do coração. Com o jejum, ocorre uma purificação do homem inteiro, em todos os sentidos e nos seus gestos, para libertá-lo através da renúncia à escravidão do pecado e de Satanás, o seu maior artífice. Nossa Senhora diz, queridos filhos, eu quero que percebam a seriedade da situação e que muito daquilo que vai acontecer depende de suas orações. Mas vós rezais pouco. Queridos filhos, eu estou convosco e peço que, com seriedade, comecem a rezar e a jejuar como nos primeiros dias da minha vinda. Essa é uma mensagem do dia 25 de julho de 1991. Nossa Senhora também deu outra mensagem no dia 21 de julho de 82. Nossa Senhora diz, o melhor jejum é a pão e a água. Através do jejum e da oração, pode-se parar a guerra, pode-se suspender as leis da natureza, a esmola não substitui o jejum. Aqueles que não são capazes de jejuar, podem algumas vezes substituí-lo pela oração, esmola e confissão. Mas todos devem jejuar, exceto os doentes. Nossa Senhora fala também muito sobre a vida sacramental, sobre a Eucaristia e a confissão mensal. Esse é muito primordial na vida de um cristão, meus irmãos. Então, uma das mensagens mais fortes de Nossa Senhora é para fazer com que o Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele cresça nas nossas vidas, em nosso coração, em nossa alma e possamos trilhar um caminho de santidade necessário ao crescimento da nossa fé e ao testemunho. Nossa Senhora pediu para rezarmos sempre ao Divino Espírito Santo. Nossa Senhora pede para que possamos rezar ao Divino Espírito Santo antes do início da Santa Missa. A Mãe de Deus, ela está triste e chora, principalmente porque não vemos a extrema beleza do mistério da Missa. Em uma mensagem do ano de 1983, Nossa Senhora disse A Missa é a maior oração a Deus. Vocês jamais serão capazes de entender sua grandeza. É por isso que vocês precisam ser perfeitos e humildes durante a Missa e preparar-se para ela com diligência, ou seja, se confessando, purificando os nossos pecados cometidos para poder receber a Santíssima Eucaristia com dignidade, meus irmãos. Que infelizmente tem muitos irmãos e irmãs nossos que não se confessam, estão em pecado grave e mesmo assim entram na fila da comunhão e vão comungar o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente, meu irmão, minha irmã, se você estiver com um traje indecente. Eu já falei muitas vezes aqui no canal que não se comunga com trajes indecentes, com roupas decotadas, né mulheres? Com bermudas, bonés, não se assiste Missa com boné na cabeça, meus irmãos. Não se assiste Missa, não se entra em uma paróquia, em uma igreja, em um santuário de bermuda. Isso é um absurdo, entendeu? Vocês têm que ter decência ao se vestir para entrar em um templo santo. Em qualquer templo, seja a paróquia do seu bairro, seja o santuário da mãe rainha de três vezes admirável de Schoenstatt, o santuário nacional de Aparecida, vocês não devem, seja homem ou seja mulher, entrar com bermudas. Eu acho um absurdo quando eu vejo alguém com trajes indecentes entrando em uma igreja, né? E principalmente entrando na fila da comunhão, porque isso é um sacrilégio e vocês podem ter certeza. Se vocês não se arrependerem do que estão cometendo, o risco de ir para o inferno é muito grande, meus irmãos. Para poder recebermos o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos estar bem vestidos, com calça e cobrindo o corpo, né? Nós não podemos estar vestidos como qualquer coisa, né? Eu já falei sobre as vestimentas aqui no canal, é só vocês procurarem o vídeo aqui no canal, tá certo? E isso desagrada a Deus. Lembrando, vou relembrar apenas uma mensagem de Nossa Senhora de Fátima, que ela disse aos três pastorzinhos. Nossa Senhora em 1917, ela disse que surgiria umas novas modas, e essas modas desagradariam e ofenderiam muito ao Senhor Deus, ao Senhor Altíssimo, nosso Pai Celestial. E está aí, aos nossos olhos, né? Nós vemos isso a olho nu, tá bom, meus irmãos? Então fica aí essa mensagem maravilhosa de Nossa Senhora de Medjugorje. Eu amei passar aqui para vocês. Compartilhe, divulgue, comente o que foi que você achou dessas mensagens de Nossa Senhora e esses conselhos da Santíssima Mãe. Deus te abençoe e que Nossa Senhora de Medjugorje te ilumine. Até o próximo vídeo. Olá! Se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe.